Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base aí quebrando gelo, o pessoal tá se matando aqui ó, pra terminar esse cantinho, pra eu poder começar a tosar esses bichos aqui, inclusive quem é que ficou aqui, acho que é o Gabriel né, é o Gabriel. Eu vou ter que subir ele pra pecuária no máximo, não vai ter jeito, certo, com tarefa, olha ninguém construiu aqui, filha da mãe, vamos acelerar o jogo, né, pra não ficar perdendo muito tempo, tá quase pronto, nossa área de plantio, é 20 mil calorias, tá, isso aqui consome, fosforito, tem bastante fosforito, tá de boa, tá, preciso que eles terminem isso aqui, e madeira, Realmente 20 toneladas iniciais aí não dá pra quase nada mesmo não viu, tem que sair trocando essas que estão construídas de madeira aqui ó, fazer isso aqui ó Pra pegar essa madeira de volta Aqui e aqui né, não vai faltar, aqui já é de, não aqui é madeira também, tudo errado, e aqui rocha igreja, tá beleza, aqui tá tranquilo, vou continuar aqui a parte do quarto, é, não vai ser de madeira não, vai ser, seria um, dois, três, quatro, e a gente divide assim ó, caminha nova Um, dois, três, quatro, e quantos? Um, dois, assim, certo? Ah, aqui já dá pra, dá pro início, qualquer coisa eu faço mais um, coloco Aqui ó, bom, GG Vou vir bem pra cá Bom, poderia transformar isso aqui já num banheiro, né, pra ganhar mais um de moral, por que não? Vou colocar uma porta aqui, e transformar esse primeiro aqui numa pia, qual o tamanho desse quarto, não dá pra saber Eita, muita comida, muita comida Poderia trazer essa comida pra uma situação mais, tipo aqui assim né, esse dióxido de carbono já gelado Vou trazer pra cá então, se a gente entrar esse spycap pra cá, eles nunca vão estragar aqui ó, porque já é frio o suficiente, dessa forma É, não daria na verdade pra pôr aqui né Não vejo problema, dessa forma E aí a gente traz todo esse spycap pra cá Plume squash também Por enquanto só E aí, já tem gente morrendo de fome já Dois morrendo de fome Por quê? Porque não tem comida pronta Vou ter que liberar aqui no consumível, depois eu faço Depois eu mudo ali Nós vamos morrer de fome né, com 27 mil calorias aí complica né Marcelo Isso aqui é só deletar né, isso aqui não serve pra nada isso aqui Demoliu ou não? Deixa aí, vai Deixa aí Esses aqui eu tenho que tirar Certo, aí o que a gente precisa fazer agora? Eu preciso talvez começar a pensar em oxigênio Aparentemente sim Aqui ó, faltou Uma pia aqui Lavatório na verdade né Mesmo que não traga nada pra cá, eu ganho bônus E aí pra eu começar a plantar esses plumes squash Ali embaixo já tem Aqui em cima tem também ó Cadê o bichinho novo? A foca, cadê a foca? É A foca eu não achei ainda Mas tudo bem O jogo já tá acelerado, beleza Talvez eu Dobre aqui né, a aposta né Vamos pra Vamos pra isso aqui logo vai Tô de brincadeira não Só não era pra ter feito de madeira né Vencecedor Assim E aí com isso a gente já garante A garante É Vai dar pra fazer os blocos aqui em cima? Aqui vai Acho que assim é melhor né Como tem bastante terra A gente não precisa se preocupar com banheiros Por um bom tempo Já tão fechando essa parte aqui de baixo E aí aqui eu posso fazer isso aqui Mais seguro Dá pra descer por aqui tranquilo É Já tá faltando oxigênio já por Faltar abrir né Abrir esse oxilito aqui já dá bom Continuar abrindo aqui Já tem o poste de bombeiro? Já tenho já Vou colocar desse lado aqui Postão de bombeiro Pronto Já garante já uma Uma descida Até os confins Dá pra não perder as coisas né Aqui já tá garantido já É só fechar Fecha aqui Fecha aqui E vamos acelerar Esse pedaço Pra eu começar a ter água Já disponível Pronto É madeira né Nessa brincadeira aqui Ó Já cortou o chifre Já dos cabras Já Quanto tempo demor Bom São seis ciclos né Pra crescer o chifre Então vai gerir em 11% Beleza Já estão já Devidamente criados Ok As caminhas novas já No esquema Beleza 30 mil calorias Tranquilo Tá tudo em casa gente Tá tudo dominado já No secrets Pronto E aí Vamos focar aqui Focar aqui Porque Aí eu já anulo Isso aqui né E ali eles já Não estão mais Deixa eu até Desconstruir isso aqui logo Ah droga Dormiram mais uma vez ainda lá O oxilito acaba rapidão né Ó Isso aqui é Achei que era tudo grande Mas não A maioria aqui é de 5 Ó Vou abrir logo aqui ó Já ganhar acesso A mais oxilito E tá tranquilo Vai entrar mais um dupe hein Sem pesquisa Marcelo Aí não pô O que eu poderia pesquisar agora Acho que a parte de agora De decor É Água Não preciso me preocupar muito Por enquanto não Mas quando eu tiver água Já ali agora Já seria legal A célula eletrolítica né Colocar ela aqui Pra trabalhar É vamos nessa direção Nessa direção Os bichos aqui já estão Sendo alimentados Ó Esse aqui já tá Domesticado já Já tá domesticado Talvez eu faça até mais um Aqui em cima Coloque aqui o O grandão É que ele gosta de calor né Ele prefere Temperatura um pouco mais quente Mas ele produz O próprio calor Ele é um Gerador de calor ele Esse negócio desse cara Aqui ficar o tempo inteiro Funcionando Consome 25 gramas De madeira por segundo É pouco né E ele emite ali Uma quantidade razoável De óxido de carbono Começar a trazer Pra cá Pra baixo E já plantar Os alvéolvera Lá embaixo né Vamos lá Vai entrar mais um Opa 10 de força Louco É Imunia frio Tá vindo bastante Né Esse traço Aceito Bem-vindo Quem você vai ser O Marco Bonifácio Obrigado Marco Seja bem-vindo Obrigado mano Por apoiar o canal E Boa sorte Vai precisar Deixa eu ver Vamos liberar Essas estruturas aqui Certo? Que aí já libera A parte aí Do decor Realmente o oxigênio Foi hein Pressão tá baixa Eu não vou conseguir Manter essa temperatura Baixa por muito tempo Aqui não mano Minhas bases Esquentam muito rápido Se eu plantar Esses alvéol Aqui embaixo já Vamos fazer umas plantações Aqui que é coisa Depois eu troco de lugar É bom que ele Vira o oxilito né Fazer assim Vamos ver o que acontece Vamos ver como é Que se comporta Constrói aqui Constrói aqui pra nós Acelera isso aqui Certo? O oxigênio já foi tá Pra quem não viu Ah é Faltou um detalhe né Líquido Água E aí o cidadão Que entrou agora A prioridade dele Do Marco é Primeiro Suprir E depois armazenar E limpar Pode ser assim Vamos dar aqui Tarefas aqui O almirante Ele tinha entrado Mas ele vai pra construção O Douglas Pesquisa de campo Pesquisa de campo né Pra fazer as análises O Ed Agricultura 2 Gabriel Escavação 2 O Lucas Lucas ele já tem o chapéuzinho Não? O Lucas era mesmo Mas vai pro manuseio Marco Carregamento Isso mesmo Carregamento melhorado O Pedrão Escavar também O que é que o Pedro Já tinha nada né Escavação Thiago Bransman É nosso cozinheiro Verdade Por isso que ele não tava usando A churrasqueira Vacilão E construção Chapéu Chapéu Pronto Agora ele consegue Fazer a comida Enquanto 26kg Aqui de Pie Capple Pô Vou ter que fazer A célula mesmo Vou começar a trazer Essa água pra cá Essa água está a 25 graus Caramba A água não fica tão quente Eu achei que ela ficava mais quente Olha a cama nova Que da hora Cheio de luzinha É Já não tô dormindo bem Por falta de oxigênio Vamos resolver isso Vamos resolver isso Pra resolver isso facilmente Toda madeira agora Vai começar a virar água No geral Né Mas essa quantidade de água É baixa Só que eu não tenho Uma fonte garantida De Deixa eu ver É Não tô vendo nenhum combustível Olha a sacarose aqui Bastante sacarose É Eles só vão jogar água aqui Se eu colocar O ativar alto Engarrafar Não Só tá a prioridade baixa mesmo Opa Sufocando Olha o perigo Calma E aqui a gente vai começar A colocar os Alvéolveras Dessa forma A construção já derreteu Aí ó Começou Começou Isso aqui não vai Não presta pra nada Isso aqui gente Isso aqui é tranqueira Isso aqui é sacanagem Dos desenvolvedores Bloco de neve É sacanagem dos neves Tá Não cai nessa Pegar água aí Certo É Tira isso aqui Pelo menos ele consegue Pegar água direto dali E aí Marcelo Você vai pôr a célula Eletrolítica Ou vai continuar enrolando Acho que eu vou continuar enrolando Bastante oxilito Aqui embaixo A gente fala bastante Mas bastante é bem relativo Vamos ver como é que esses Alvéolveras se comportam Tá crescendo o chifre? Tá crescendo 21% Eles estão no geral Tristes Metabolismo da criatura 20% Porque a felicidade está em menos um Não foi escovada Essa foi Essa foi Só faltou uma escovaçãozinha aqui Mas de resto tá tranquilo Eu acho que é o contrário Eu acho que é armazenar A prioridade aqui Acho que é assim É o certo Deixa eu ver Pô meus filhos Vocês ainda estão dormindo nessa cama aí Vou colocar esse troço aqui Eu precisaria aqui começar Pelo menos com umas 3 células Olha lá Era isso mesmo Era armazenar Não era suprir não Certo? Com isso agora eu tenho água disponível Pra transformar em oxigênio Então agora eu posso Talvez tirar esse daqui Certo? Muito rápido né? Muito rápido Olha isso Aqui ó 800kg de água caindo aqui Garantido aqui Que não vai congelar de novo né É importante Putz Será que eu uso um pouquinho Desse etanol? Tô bem tentado Pra derreter Gelo Acabou a pesquisa Vamos parar Qualquer coisa agora Não importa Pode ser Isso aqui vai Na verdade eu tinha que liberar Isso aqui né Vou já liberar Traje? Pode ser É a minha preocupação atual Aqui É a quantidade de Oxigênio Não pelo oxigênio em si Mas Não sei Fazer assim ó Passar o bloco de malha Aqui Nessa reta E a gente abre aqui Dessa forma Sempre é ruim Fazer isso aqui Porque Duplicando já tão lento né Por causa do frio Aí eu vou E vou enfiar eles Dentro do hidrogênio Eu até posso Pressurizar a célula Pressurizar duas células Tá Vamos fazer o seguinte ó Eu posso utilizar O esmagador de rochas Eu sei que eu posso Já tá autorizado Falaram que não tem problema E aí eu trago Esse esmagador de rochas Pode ser aqui Assim O que que eu vou fazer com ele? Deixa eu pensar Vocês tão vendo como Essa estrutura Vocês tão percebendo Como essa estrutura É inútil mano Esse aqui Vocês tão notando né Eu acho que vocês tão percebendo né Se eu desligar Esse cara Tirar ele da base Não vai fazer diferença nenhuma Esse Debuff De 50% Você acaba acostumando Com os duplicantes Mais lentos No início mesmo Tá Vamos lá Vamos deixar assim É Aí vamos precisar De oxigênio Então Célula eletrolítica Aqui Eu ligo ela Normal assim Depois Eu pressurizo Ou já pressurizo Agora Vamos ligar ela Normal vai E a água Tô orando ali Tá chovendo ali Isso aqui Vem pra cá Aqui a gente Coloca uma bomba De líquido E aí Esse cano De líquido Então agora Que é o problema né Com essa nova mecânica Dos canos Adiabáticos Como é que vai ficar Essa brincadeira Agora né Não Pera aí Fazer o cano De rocha ígnea Vem por aqui Por aqui E por aqui Certo Isso aqui tem tudo Pra dar ruim Essa mecânica nova aí De manter A temperatura do objeto Sei não hein Vamos pegar mais um aqui Criatividade 11 Que onde eu vou Com esse duplicante Gourmet Dedo verde Com 5 de operação Muito bom Muito bom Pegar o Otávio Seja bem vindo Quem vai ser o Otávio Leandro Maldini Obrigado Leandro Tanto tempo aí Apoiando o canal Seja bem vindo Mais que merecido E boa sorte Que você vai precisar também Deixa eu só O Lucas aqui Já pegou Mais um chapéuzinho Mas eu vou Dar pra ele aqui O carregamento Perdão Leandro Carregamento também Certo E tem coisa na impressora O que nós temos aqui Imprimir Esse eu não tenho Oval Mag Mas acho que é até novo Mais alguma coisa Não Tá E aí O que que acontece Qual que é o problema Aqui atual O problema atual É eletricidade Se eu fechar Um capacete Aqui Eu consigo Levar Esse Hidrogênio Pra onde eu quero Deixa eu fechar Aqui assim O basicão Quem lembra Do basicão Tipo assim Não chega a ser Um Rodrigues Vou focar aqui Olha o tanto de água Já aí Quem tem Dificuldade aí Nesse Nesse modo Com a quantidade De água inicial Essa é a solução Ruxa o bloco Adiabático E isola a sua água Pronto Acabou Não vai ter problema Não tem como Ter essa troca De temperatura Ih Tá preso Né Gabriel Que sacaneário Pronto Tá livre Menino É menino Aqui Aqui E aqui Os caras Continuam dormindo Aqui embaixo Mas não tô nem aí Tá Eles só tão me ignorando Pronto Resolvido o problema Madeira Como é que tá a madeira Parece que tá Indo bem 693 Tá aumentando A quantidade de madeira Ok Aceito Ó Os alvéol Já começando É dois ciclos É verdade É muito rápido Certo Vamos lá Caiu aqui em cima Filha da mãe Tá Vamos Cancelar Essa abertura Pode abrir até aqui Sem problema Certo E vamos acelerar Este pedaço Peraí Construção Aqui Vamos acelerar Isso aqui Tá chovando Nem precisa da refinaria Muito rápido Esse troço aqui Trabalha muito rápido Olha isso Olha o rate De produção Absurdo E consome pouca madeira Bem interessante Achei que era um pouco Mais lento Mas É até um rate Agradável Eu diria Tá Vamos lá O que tá faltando Tá faltando Isso aqui Olha quem eu achei Aqui já do meu ladinho Isso aqui tem que tirar Certo E aí Marcelo Como é que você vai resolver Esse problema Eu vou ter que Gastar um pouco Do petróleo Não vai ter jeito Não Porque não tem Uma fonte Mais segura Que inicial É Aí nós estamos falando De dióxido de carbono Para gente grande O bagulho Vai ficar louco Agora Eu jurei que eu tinha visto Mais etanol Mas é Ah não É aqui Tá Vamos fazer o seguinte Foca aqui Foca aqui Certo Acho que sim Tá vendo Tá cheio de oxilito É só abrir Mas eu vou guardar Esse oxilito Então Guardar não Deixa ele aí Guardar não era a palavra Que eu queria usar Beleza Voltar a construir Aqui acho que é até melhor Eu fazer mais um bloquinho Para baixo Eu desço mais um Esse aqui Desmonta aqui Desmonta aqui Fazer assim E tome pesquisa Torano Tem mais? Tem Lógico que tem Já tem até trás Se eu quiser Vamos para cá Aquecedor Resfriador aquático Vou esfriar o que? Certo Ok Eu preciso trocar Essa bateria aqui Urgente Na verdade Eu posso até Deixar ela aí Colocar outra É que ela é um pouquinho Menos eficiente Mas quem liga né Who cares Puxa aqui Puxa Aqui Pronto Os meninos Para trabalhar aí Marcelo Muito bem devagar Cina bar Faltante de oxigênio Aqui embaixo Quem tá morrendo de fome Tá preso né Não é possível Olha lá Os bichos comem O que tem no chão Come o que não tem no chão Tô nem aí Como é que tá a reprodução 88% 28% Acho que já botou um ovo já né Aqui ó Falei 9% Já incubação Deixa aí Reservatório de água Bonito já hein Legalzinho Estão reclamando de dormir no frio Mas vocês veem que não é um problema De fato não Tá no início do jogo A questão aí do ambiente frio Achei que ia atrapalhar bastante Pelo debuff de 50% de velocidade De movimento Mas Ao que tudo indica Não O erro disso aqui É o frio né É Se eu fizer a célula eletrolítica aqui Ela vai começar a esquentar essa área Tá preso né Zé Claro que você tá preso Parabéns Tome água Calma Calma Que vai chegar lá A gente vai terminar esse episódio Com essas células funcionando Essa comida aqui É muito fácil de fazer né Esse Piker Pulse Kiwi É muito fácil pô 1200 calorias É muito fácil É um ingrediente só Muito simples Quem é o próximo? É Cozinha Construção Interessante Pegarei Ah algo aí ó Quem falou que não tinha no mapa? Quem é? É o Carlos Santos Obrigado Carlos Seja bem vindo mano Obrigado por apoiar o canal E boa sorte Vai precisar também Beleza Quem entrou agora É construtor né Deixa eu só ajeitar aqui As prioridades Que o Carlos É nosso construtor também Junto com o Thiago né Então tá certo Tá certo Deixa eu dar aqui pra ele aqui Pedro escavação O Carlos Construção Chapeuzinho Douglas Não vou nem colocar o outro ponto nele ainda Não tá precisando Mas seria assim Ciência aplicada né 11 dupes Eu acho que não vai fazer esses canos não tá Acho que o problema aqui é Falta de material Rocha ígnea Onde tem mais rocha ígnea Pra escavar aqui ó Aqui e aqui É um saco esse começo sem Mineral bruto hein Não é legal não mano Claramente vai precisar de um Rebalanceamento aí Não é uma questão de dificuldade né É uma questão de mecânica básica Do jogo mesmo inicial Não faz sentido não ter mineral bruto Disponível no primeiro mapa Né Várias estruturas básicas aí Utilizam mineral bruto Olha a galera dormindo Coisa bonita Tá agradável Talvez nem tanto Mas tá vivível né Tá dando pra viver Vai ele A água tá de boa É O problema aqui mesmo atual é Rocha ígnea né Será que é isso mesmo? Granito Vamos trocar pra granito então Pronto Bora vai Vocês conseguem agora? Temperatura boa Água ok Eu vou tirar esse troço daqui Ah já fez aqui ó É que eu quero Construir aqui Duas coisas Eu tenho que tirar esse cara daqui Esse cara daqui Preciso de mais um duplicante Gerando energia na rodinha Entenda como você quiser De uma bateria jumba aqui Agora Sub-10 Sub-10 Pronto Melhorou E aí O que falta? Falta nada Falta nada Já tá funcionando Vai ficar faltando energia aí Aos pouquinho Pronto Aê Galera trabalhando Certo Aí o hidrogênio vai subir E o oxigênio vai descer A gente pode até trabalhar ali em cima já com uma bomba Já torrando esse Esse hidrogênio Por que não né Mas tá bom Aí ó O oxigênio Só que vai esquentar né E aí essas plantas daqui vão começar a ter problema Não foi uma boa ideia isso aqui Não foi uma boa ideia mesmo Mas vai demorar um pouquinho Mas vai demorar um pouquinho Pra isso acontecer Demorar um pouquinho Mas tá ótimo Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Tem oxigênio Tem comida Tem frio A gente se vê lá Valeu Falou